Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quando você recebeu isso nessa noite Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Pegue as suas mãos, pegue as suas mãos E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de pensão Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Me indicar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Me indicar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso, escuta isso Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Oh, aleluia Aquilo que eu tenho com você 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 Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Afinal, eu vou honrar a sua descendência Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Aquilo que eu tenho com você